Amor a Baby, mamãe é o shopping do seu bebê, uma das maiores lojas da América Latina para você aproveitar. São milhares de ofertas e tudo o que você precisa. Além desse mar de roupas, também tem bolsas, centenas de bolsas, um mar de carrinhos para você escolher, sempre com uma assessoria para você escolher o melhor carrinho. São centenas, sem contar toda a linha de agricultura e muito mais. Sai da maternidade e tudo isso você confere com preço excelente. Olha o tamanho dessa loja, toda setorizada para você aproveitar, sem contar o piso superior que você vai conhecer agora, uma promoção melhor do que a outra. No piso superior a mamãe se encanta com a Amor a Baby, as melhores empresas moveleiras do Brasil para você comprar poltrona, banquinho, cortina, lustre, armário, tudo para o quarto do seu bebê, inclusive um ateliê para fazer um projeto exclusivo, tá bom? E quanto mais você compra, mais você ganha. Comprou R$ 3.000, R$ 100 de bônus, comprou R$ 5.000, R$ 200 de bônus, comprou R$ 10.000, R$ 500 de bônus. Aproveite, na Quina Maria Marculina 118, também entrada pela Piscão de Abaeté, estacionamento conveniado ao ladinho, de domingo a domingo no Brás e também atrás do Shopping Birapuera, na Alameda Maracatins, 1023 Amor a Baby Shopping do seu bebê mamãe.